Amanhã tem muita informação pra você. A movimentação do transporte público e as informações ao vivo da cidade de São Paulo. E na nossa série especial, um idoso de 90 anos que viu no curso de psicologia um recomeço pra vencer a depressão. 5 horas, Balanço Geral Manhã. Tem um novo capítulo na disputa pela herança de Agnaldo Timóteo. Um suposto filho do artista reivindica parte dos bens deixados por ele. E os famosos que exageram e perdem a mão nas plásticas e procedimentos estéticos. Será que depois tem como corrigir? 20 para as 9. Fala Brasil! Renata Alves vai até o interior do Sergipe conhecer o seu nono. Muito inteligente, ele cria engenhocas para abastecer a casa e cuidar do gado. E médicos especialistas fazem um alerta para os adolescentes que usam cola para disfarçar as orelhas de abano. As 10, hoje em dia. Tchau! Tchau! Tchau!